Vamos agora saber as propostas de um novo candidato para a Prefeitura de Florianópolis. Nosso convidado de hoje é o candidato Hélio Bairros, do Patriota, empresário formado em direito. Foi inclusive presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil da Grande Florianópolis. O Sinduscom por 14 anos e agora concorre pela primeira vez ao cargo de prefeito da capital catarinense. Candidato, obrigado por nos atender. Bom dia. Como é que o senhor, a eleição está se aproximando de um período muito curto de campanha. Como é que o senhor está recebendo esse calor da população? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Eu estou bastante animado e acreditando que as nossas propostas de mudança para uma cidade com liberdade econômica, com emprego e renda, possa realmente fazer a diferença no dia a dia das pessoas que aguardam essa mudança, essa transformação há mais de sete décadas. O senhor, inclusive, já atuou como procurador do município. Entende como é que funciona o processo. O que precisa ser melhorado? Nós precisamos urgentemente, no primeiro dia de trabalho, enxugar a máquina, reduzir o número de secretarias, o número de cargos comissionados e 30 dias para a prefeitura se manifestar em qualquer processo. Só assim nós vamos começar a geração de emprego e oportunidade nessa cidade. O senhor vai reduzir o número de secretarias também? É um projeto do senhor? Com certeza. Prefeitura mínima. Tirar a prefeitura das costas do contribuinte, daquele que quer empreender, daquele que quer investir e, principalmente, Fernando, trazendo a segurança jurídica. Segurança jurídica... Para empreender, para aquele que quer investir. Porque hoje virou aqui uma situação em que as pessoas ficam temerosas e os custos de qualquer investimento com a consultoria jurídica, a consultoria técnica, já prevendo que pode ser questionado qualquer licenciamento por parte do poder público. Muito bem. Acompanhando o seu plano de governo, estudando aqui, candidato, a gente acompanhou lá muito com relação à tecnologia, polo tecnológico. Florianópolis já é destaque, inclusive, mundial com relação à criação de startups, berços dessas startups. O que o senhor vai fazer diferente? Eu vou ampliar. Nós temos um verdadeiro vale do silício aqui, várias empresas atuando globalmente e nós estamos ainda na era primitiva em termos de prefeitura. A prefeitura tem que estar a serviço do contribuinte, daquele que quer empreender as informações. Então, veja só, Fernando, uma informação hoje, consulta de viabilidade, que é básico, essencial, nós levamos mais de uma semana para obter essa decisão da prefeitura, tirar da era analógica e colocar a prefeitura na era digital, como forma também de acelerar o processo de retomada de emprego e renda. Agora, com relação à abertura de novas empresas relacionadas à tecnologia, que benefício o senhor pretende oferecer a esses empresários que vêm para Florianópolis ou que pensam em abrir aqui ou trazer a empresa para cá? O que o senhor pensa com relação a isso? As grandes barreiras estão na legislação. É a insegurança jurídica, é o plano diretor que não permite. A nossa filosofia de liberdade econômica é fazer as mudanças na legislação para que aquele que queira empreender encontre o local apropriado e adequado. Claro, empreendimento sustentável, ninguém quer destruir a nossa ilha. É tudo dentro da mais perfeita transparência e legalidade. É criar as condições da prefeitura ser aliada, parceira daquele que quer empreender e criar as mudanças, alterar a legislação para que aquele que quer negociar dentro das normas legais encontre o ambiente correto. Mudar a legislação. Por exemplo, os pontos principais que o senhor acredita que existe, que precisa dessa alteração? Plano diretor. Nós temos um plano diretor que eu me detive em analisá-lo. Os dez principais eixos de desenvolvimento, Fernando, nenhum foi cumprido até agora pelo atual governo. Então, nós estamos já na véspera de renovação. Não aconteceu nenhum investimento que mudasse a vida das pessoas em Florianópolis. Qual é o empreendimento que surgiu? Qual é a empresa que se instalou em Florianópolis que tivesse uma geração de emprego importante para a nossa economia? Porque o plano diretor não permite. E tem um PL lá na Câmara de Vereadores que não vai resolver o nosso problema. Então, nós estamos, segundo o Estatuto da Cidade, nas vésperas de atualizar o plano diretor para que realmente ele faça a diferença para aqueles que querem emprego. Mas vamos lá para a prática, candidato. O que muda no plano diretor do senhor? É o zoneamento. Porque, como o senhor falou, o plano diretor, ele precisa ser respeitado, até porque a gente vem acompanhando no Brasil, aqui mesmo em Santa Catarina, que o plano diretor, onde não existiu, o prejuízo foi gigantesco. E Florianópolis acaba sendo regrada por ser a ilha, a exploração das belezas naturais. Se não tiver esse regramento, aí foi tudo por água abaixo. O que vai mudar na prática do plano diretor do senhor? O plano diretor tem que ser adequado aos novos tempos. O plano diretor, que está lá na Constituição, artigo 182, é um plano de desenvolvimento e uso do solo. Se nós não alterarmos ele, trazer para uma realidade de necessidade pós-pandemia, nós vamos frustrar a expectativa de você, cara eleitor, que está aguardando emprego, renda, o jovem que sai da universidade e não encontra aqui local de trabalho, está sendo excluído da nossa cidade, porque hoje ela não é inclusiva. Então nós precisamos mexer naquilo que é necessário. E parar de firula, parar de retórica, porque senão a tua vida vai continuar do mesmo jeito por mais quatro anos. Agora, é importante, né? Com relação às obras que estão acontecendo ou que, porventura, venham a acontecer, que pelo menos estão sendo anunciadas. A gente tem aí, por exemplo, a Marina da Beira-Mar Norte. O senhor acredita que são empreendimentos assim que Florianópolis precisa desenvolver nos próximos anos? Não só isso, Fernando. Florianópolis está atrasada no tempo, uma cidade que é, por vocação natural, turística. Não é só a Marina da Beira-Mar. É a Ponta do Coral, é um hotel decente na lagoa, é trapiche, é acesso ao mar urgentemente. Agora, nós não podemos viver refém dessa ideologia de esquerda, que sempre tem gerado problemas na geração de emprego e renda para a nossa cidade, e mudar isso. Ou nós somos uma cidade turística e podemos realmente usar o mar como um atrativo diferencial em comparativo com o Nordeste, ou nós vamos ficar nessa mesmice, nessa eternidade de problemas graves e poucas soluções. Muito bom. O senhor fala em educação no seu plano de governo e coloca novas estratégias para a educação, mesmo que seja ela na rede municipal de ensino, inclusive com mais tecnologia. O que o senhor vai mudar nas escolas? Nós temos que desidologizar a educação. Educação, sala de aula é para aprender. Nós temos que pegar o nosso Vale dos Silistros, as empresas que estão aqui, e fazer realmente uma imersão com essa agorizada que o mundo é tecnológico já hoje, mas vai ser muito mais, criar cérebros que possam pensar artificialmente e serem no futuro admitidos por essas empresas de tecnologia e startup, que nós estamos, vamos fazer uma grande parceria para ter uma escola junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, aperfeiçoar tecnologia. Vamos criar também os campinhos de futebol, quadra de tênis. Nós temos um tricampeão aqui em Florianópolis, subutilizado. Vamos ouvir as experiências do Guga. Vamos fazer mudanças radicais, transformadoras na vida das pessoas para a melhor e para todos. Candidato, com relação à pandemia, eu costumo dizer aqui que nas outras eleições, nas últimas, a gente não tinha este assunto para ser discutido. É a primeira vez que a gente está discutindo pandemia, também numa corrida eleitoral. Muda alguma coisa se o senhor for eleito a partir de janeiro, com relação às estratégias para conter o coronavírus em Florianópolis? É um dilema, é um dilema entre a saúde e entre a economia. Nós temos que fazer a opção pelos protocolos, pelo que está funcionando, cuidar realmente das pessoas que merecem, que estão no grupo de risco, e liberar a economia para que as pessoas possam trabalhar, possam empreender. Porque é muito triste ver uma família desempregada, uma família sem dinheiro para ir no supermercado, para buscar um socorro médico, numa farmácia, e isso nós vamos mudar. Estamos recebendo hoje o candidato Hélio Bairros, candidato a prefeito de Florianópolis. Vamos falar rapidinho aqui, também está no seu plano, diretor, com relação à mobilidade urbana. Discutir Florianópolis sem falar do trânsito não tem como. Eu queria saber do senhor as propostas reais que o senhor pretende desenvolver, como é que vai funcionar na prática essa estrutura de mobilidade urbana, as ações que o senhor quer desenvolver para melhorar o trânsito da capital? Fernando, caro eleitor, já há 70 anos se fala na questão de mobilidade. Na década de 70, a prefeitura de Florianópolis ficou encarregada de um estudo de investimento na região metropolitana, e pouco foi feito. Se não pensarmos e agirmos metropolitanamente, o trânsito vai continuar problemático. Agora, temos que aperfeiçoar o atual modelo de transporte coletivo, temos que mexer, implantar urgentemente o transporte marítimo, temos que encontrar a quarta ponte como uma alternativa também viável de diminuir a sobrecarga. Florianópolis é uma cidade turística, e como turística, não pode o turista de qualidade, que nós vamos tentar atrair para Florianópolis, ficar refém do trânsito, ficar refém de bauneabilidade de praia, de lixo, de esgoto, tudo isso tem que ser alterado. Candidato, muito obrigado pela sua participação e boa sorte. Eu agradeço e não esqueça do 51, liberdade de emprego já. Hélio Bairros, candidato do Patriota, a prefeitura de Florianópolis foi o nosso convidado de hoje. Até mais, candidato.